Fala pessoal, vamos lá fazer um videozinho desse carro aqui ó, Nissan Sentra Tá, esse daqui é um Nissan Sentra, se eu não me engano é 2015 Ele tinha aquele aparelhinho que um GPS original de fábrica Aí o cliente tava me contando aqui que ele foi ver pra atualizar aquele GPS E a concessionária pediu R$1500 pra ele, só pra atualizar um GPS É um absurdo né, na verdade é um, na minha opinião é um roubo Porque o que acontece, você, só pra atualizar um GPS R$1500 não vira Mas, aí aqui nós instalamos pra ele uma central Icon Atom Proton Que é uma octa-core com 3GB de RAM, 32GB de memória interna Central 100% plug and play, não corta fio, mantém todos os comandos de volante funcionando Tá, câmera de ré original, esse carro tem a câmera de ré original Engatei, ela já entra no automático Deixa eu só controlar aqui um pouco o brilho dela Desengatei, ele entra na câmera frontal Ela vai ficar de 10 a 12 segundos E depois ela volta automaticamente pra última função que você tava utilizando Tá, central ela vem já equipada com Android 10.0 Lembrando que a Icon tem a política de atualização da versão do Android Então quando sai essa atualização, a gente disponibiliza pra todos os clientes Normalmente eu envio esse arquivo pros clientes O que ocorre? Essa semana eu tive um caso de um cliente que entrou lá no YouTube Já é cliente nosso, não sei se vai continuar sendo Mas ele, no dia 28 de novembro ele me pediu a atualização Como a gente tá em obra aqui, todo mundo tá sabendo A gente tá fazendo mezanino, fazendo um monte de coisa aqui E eu tô com os servidores onde eu tenho as atualizações desligadas Então eu não consigo passar essa atualização Tentei ir junto à fábrica, mas com a falta de tempo dessas coisas não consegui Aí ele entrou lá no nosso canal no YouTube E fez um comentário num vídeo falando que, insinuando que a gente tava querendo cobrar pela atualização Eu não forneço atualização pra terceiros, pra quem não é cliente nosso E quem é cliente nosso eu nunca cobrei, nem vou cobrar Porque até a nossa proposta é justamente essa O suporte é gratuito Isso porque eu passei pra ele o suporte da Icon pra ele entrar em contato Ele falou que entrou em contato A Icon pediu o serial da central O serial normalmente fica atrás Ou na caixa da central Por isso que quando a gente vende a central, a gente manda a caixa junto pro cliente Justamente pra ele ter esse serial Porque se aí se precisar não precisa tirar E aí começou a falar um monte de besteira pra mim, enfim E aí ele entrou lá, fez essa insinuação lá Depois que eu entrei lá e falei que ele não... Desculpa a palavra, não tinha vergonha na cara, não tem mesmo E aí ele até entrou depois e falou É, assim que você trata seus clientes E eu falei que não, só os mentirosos Porque ele entrou lá falando que, insinuando que eu queria cobrar pela atualização Que é uma mentira Eu nunca, nem sequer cogitei isso Mas tudo bem, faz parte Eu entendo que às vezes no calor do momento ele pode ter se alterado um pouco, enfim Mas galera, a gente procura sempre respeitar todo mundo Tratar com o maior respeito Às vezes é corrido Às vezes a gente não consegue Como se diz Responder na hora, essas coisas Mas o respeito é básico Não tem, independente de você ser cliente ou não A gente... Ninguém reage se não for provocado Essa é a real Graças a Deus eu tenho clientes maravilhosos Aqui, esse cliente do Ford Ka Gente boa, já instalou umas 5, 6 centrais com a gente Hoje vem um cliente de uma Santa Fé de manhã Porra, também é um cara muito gente fina E o que a gente acaba fazendo aqui são amizades Tá, e esse é o nosso objetivo Não é só vender Mas é com que o cliente se sinta à vontade Principalmente depois se ele quiser voltar Se ele não quiser Se ele quiser voltar só pra tomar um café pra gente já é suficiente Mas a gente atende a todo mundo Então... É... Fica a dica aí pra quem tem um pouco de ansiedade Essas coisas, controlar um pouquinho Pra evitar esse tipo de transtorno Desculpa o desabafo aí Eu queria ter falado isso até em uns vídeos anteriores Mas me veio agora na cabeça E todo mundo sabe que quando eu faço os vídeos Eu não... Eu não planejo O assunto vai vindo na minha cabeça E eu vou fazendo Beleza? Então aqui ó O cliente optou pela TV Full HD Sistema Android 10.0 Rádio AMFM Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem necessário pegar o smartphone O GPS Offline Que é o GPS que não precisa da internet Reprodutor de música e vídeo E sistema Android Sempre aquilo Configura Monta um gmail pro carro Pra você não ter transtorno Parte de vídeo TV Tudo desbloqueado Tudo pra você É... Assistir com o carro em movimento Lembrando que É... Aqui a gente não vende nenhuma interface Como pra um... A galera aí de fora Vende interface pra liberar imagem Essas coisas Aqui não tem esse tipo de coisa não Beleza? Já vai tudo desbloqueado Tudo certinho Tá bom? Então qualquer dúvida É só entrar em contato A gente tá à disposição sempre Pra atender qualquer um Seja o carro que for Seja um carro top Seja um carro simples É... Não tem essas O importante pra gente É o cliente ficar satisfeito E não vendemos a qualquer custo Tá? Hoje ligou um cliente pra mim De um... De um... De um carro Não lembro que carro que era É... Que ele queria uma central Pra colocar no carro Só que ele... As nossas A mais em conta Era dois e quatrocentos e pouco Dois e quinhentos A um... Era um... Como se diz? Um Nissan Versa Dos novo Que usa o mesmo equipamento do Kicks E aí ele me passou lá Uma... Ah... Eu até conseguiria essas centrais Se eu quisesse Mas a gente não gosta De vender a qualquer custo Então eu sei que se eu te vender Um equipamento Desses Xing Ling Que que vai acontecer Que que vai acontecer Eu vou... Eu vou só pegar o seu dinheiro Eu não vou te vender Uma coisa que vai te atender Isso pra gente não interessa É... Às vezes é melhor Junta mais o dinheiro Você tem mil e quinhentos Junta mais quinhentos Mais mil Ou divide em quinze vezes E compra um equipamento bom Por quê? Porque você vai ter o que você quer Aí eu ponho lá um MP5 de mil e quinhentos reais Quando eu faço o espelhamento A imagem tá num ponto A voz tá no outro E é isso Não tem o que fazer É um equipamento Muito inferior ao Icon Muito inferior à Twin Cana Com dois gigas Enfim Não compensa Não compensa pra mim como loja E não compensa pra você como cliente Porque... É... Eu vou ganhar pouco Apesar que a gente não ganha muito nas centrais Mas eu vou ganhar É... Mais dor de cabeça Do que lucro financeiro mesmo E a mesma coisa É você Vai gastar o seu dinheiro Que você suou pra ganhar Pra comprar um equipamento Que a hora que você lembrar dele Você vai xingar até a quinta geração da minha mãe Da minha família Então não... Não vale a pena É... Deixa pra lá Aí... Pra fazer dessa forma É melhor não fazer Beleza? Então tá aqui ó Centralzinha instalada Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco WhatsApp 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rosane Baro 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Beleza? Valeu! Obrigado! Do... Obrigado.